Meu nome é Irapuã Augusto Borges, conhecido no rádio, na televisão, como Augusto Borges. Eu cheguei aqui em 1983. A TV abriu muitos caminhos, me mostrou muitos amigos. Eu consegui muitos amigos e realmente fiz um trabalho. E ainda hoje faço com muito amor, porque eu trabalho com muito amor. O tempo, tudo passa. Agora, o que se fez e o que se faz, fica. Pode não ficar para um ou para outro, mas fica. Fica na sua cabeça, fica na cabeça de muitos, na lembrança de todos. É tanto que o pessoal me vê na rua, Augusto Borges, na TV. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?